E aí pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai filmar um processo aqui Quando a máquina chega no cliente, certo? Qual que é o procedimento? Essa é uma máquina que a gente fez uma parceria com a Suelen E Suelen, é assim que a sua máquina vai chegar, tá? Na caixa E ela vai chegar pré-montada assim, já pra você não ter trabalho Ok? E tá aqui o conjunto pesado, né? Pra trabalhar com sintético Então nós vamos filmar o processo de como que você vai fazer aí pra ligar a máquina Vamos lá Aqui tá a caixa de acessório, né? Tá bom? Essa caixinha de acessório Porta-fio, isso é fácil de montar O porta-fio tá aqui, ó Você vai montar e ele vai ficar assim, ó Esse aqui é o porta-fio de outra máquina Tem chave de fenda Ok? Tem um negocinho aqui, ó Chave de fenda também Tá? As dobradiças Ok? Tá? Aqui a gente já colocou o óleo Você vai receber uma caixa Um reservatório de óleo A gente vai tirar esse óleo aqui pra transportar Esse aqui é o reservatório de óleo, tá? Aí você vai encher ele até o... Até o ígte aqui, ó Ok? Que aí é o... O nível certo pra trabalhar Beleza? Aí nós tiramos aqui o isopor, né? A máquina ela tá aqui Você vai precisar pedir ajuda pra alguém aí Você vai tirar a máquina Vai colocar em cima da bancada Aqui vai precisar do ajuda de um homem aí Colocar as dobradiças ali, ó É muito fácil Pronto Agora nós vamos virar a máquina Porque você vai ter que ligar Os cabos aqui já estão... Já tem dois cabos ligados Certo? Aí esse é o cabo do pedal Você vai colocar o cabo do pedal ali Que é muito simples Ó Tá? Ele tem um encaixe único, né? Fechou? Coloca aí, ó Aqui a sua máquina é bonita, hein? Tá? Tá aqui, ó Ali a caixa de acessórios Colocar todo o processo aqui Vai ajudar muita gente também Que tem dificuldade quando recebe a máquina, né? Bom, sua máquina aqui é 110, tá? A Q4 nós temos ela na versão 220 e 110 Ainda não fabricaram a máquina bivolt Então tá aqui, ó Identificado 110 Tomem cuidado Aqui também tá identificado 110 Na tomada Tá identificado também a voltagem aqui Então não tem como errar, ok? Só ligar certo Aqui, ó Aí você liga a máquina aqui Ok Tá? Eu vou ensinar como que enfia a linha Como... Como... É... Carrega a bobina Tá? Todo o processo Continuando a filmagem aqui Como que nós vamos fazer Vamos primeiro carregar a bobina Certo? Você vai enfiar aqui, ó Primeiro furo Dá a volta E... Aqui Aqui tem que estar com uma certa tensão Já tá com a tensão pré-definida Aí você vai rodar O sentido horário Porque quando a máquina girar Ela vai girar em sentido horário Então você gira Em sentido horário, beleza? A máquina ligada Tem que levantar o calcador aqui atrás, ó Na alavanca Tá? Porque O calcador não pode estar em contato com o dente Senão gasta Na hora de encher a bobina Quando a máquina tá trabalhando com costura Você pode encher a bobina Mas como eu vou encher mais rápido É melhor dessa forma Ó Já tirei a caixa de bobina fora E é só pisar E ela vai... Deixa eu colocar na costura Deixa eu apertar 3 segundos aqui Pra desbloquear o painel Eu vou colocar na costura livre Reparem que o painel não funcionou Porque eu tinha que dar o corte de linha ali, tá? Então vamos lá Desbloqueei Tá desbloqueado Corte automático de fio desativado Costura livre Liguei a costura livre Sem querer eu desativei o corte de linha Reparem que cada botão tem duas funções Então o de baixo aqui, ó É o corte de linha Corte automático de fio ativado Tá Eu vou desligar aqui Tá vendo esses dois iconezinhos São os arrematadores, né? O arremate inicial e final Eu vou desligar Partida com arremate duplo Partida com arremate duplo Desativado Termina com arremate duplo Ativado Termina com arremate duplo Desativado Reparem que eu Desativei o retrocesso, tá? Tá na costura livre, ó Costura livre Ok? É assim a função De costura normal Aí Vamos Encher a bobina Reparem que o calcador tá levantado Pra não gastar o dentinho Só com tecido que você pode Encher a bobina Sem o tecido Levanta o calcador Tá enchendo a linha Até chegar ao limite dela Ela vai desligar sozinha Desligou Carregou Certo? Agora eu vou enfiar A linha de cima Vou desenfiar tudo aqui Pra começar Desde o início Coloca aqui Passa pelo Pelo disquinho Certo? Aqui Aí vem Aqui Aqui Na mola É imprecedível Passar na mola Depois vem Passa por dentro Aqui desse Passafio Batedor de linha Ok? Deixa eu dar um corte aqui 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 Tem que passar por dentro Do Como que é o nome dessa peça aqui? Embutidor de linha É Do Prendedor de linha Certo? Aí passa aqui no Passafio Tá? Nós estamos com uma agulha aqui Baixo calcador Da esquerda Pra direita Você vai enfiar A linha Tá bom? Colocação da agulha Também Tá? É A cava da agulha Ela tem que estar Pro lado direito Fechou? Agora Nós vamos colocar aqui O A linha branca Eu Eu coloquei linhas De cores diferentes Justamente Pra gente Ajustar o ponto É dessa forma Que a gente ajusta mais fácil Tendo cores de linha Diferente Tá bom? Ó Quando você colocar A bobina Uma dica aqui Ó Aqui dentro Tem uma molinha Que ela Ela serve Pra dar pressão Pra ela forçar É A função dela É de freio Né? Então quando Vou botar aqui O O aspiral Quando você coloca Essa molinha Serve Quando você coloca A bobina Ela força Pra frear No aspiral Pra quando A máquina Tiver rodando Né? Ela vem costurando Ela não Para em falso Entendeu? Ela não fica girando É Constantemente Então a molinha Então a molinha Serve como um freio Ok? Tá? Aqui Tá colocado Em sentido Horário Também A bobina Ok? Sentido horário Certo? Encaixa aqui Ó Tá vendo? Essa linguetinha Ela vai encaixar aqui Naquele Naquele buraquinho Ali ó Do aspiral Tá? Quando der um clique Ó Tá pronto Ok? Lógico que Quando você tiver Com a máquina Assim ó Você abre a tampinha Essa tampinha Já serve pra isso Né? Eu vou colocar ela aqui Porque eu tirei Sem querer Tô apanhando aqui Calma aí Pronto Coloquei Aqui ó Vocês olham por aqui Tá? Quando for colocar a bobina Posição certa Isso é pra iniciantes Mesmo Tá gente? Quem sabe costurar Já sabe Segura dessa forma aqui Coloca lá E Deu o clique Já Tá vendo? Aí puxa a linha aqui Ver se ela não tá prendendo Se a linha prender Tira e coloca de novo Tá? Aí Sempre quando vocês forem Colocarem a bobina Dá uma rodadinha com a mão Pra ver se vocês colocaram direito Se colocar desencaixado Pode ser que A agulha bata Se bateu Tá errado Tá? Dá uma viradinha Levanta o calcador E Puxa a linha de baixo Certo? Tá pronto Pra costurar Reparem que a máquina Ela tá com conjunto Original É um conjunto Pra tecidos Médios e leves Ok? Nós vamos costurar Com tecido Bem levinho Agora Depois nós vamos Trocar Pro conjunto Pesado Que é o conjunto Que vai trabalhar Com sintético Com bolsas Mas esse conjunto Também dá certo Não se preocupe não É que a gente A pessoa que vai Costurar Vai trabalhar Com costuras mais grossas Linha mais grossa Então A gente vai ensinar Como é que faz Vamos fazer E Como eu vou Regular a máquina Eu vou ter que Talvez tirar ele Mas A máquina Tá pronta Pra costurar O calcador Ele levanta Lá Com o calcanhar Ele levanta Sozinho Ok Costurando Você dá um toquezinho Ela costura É um tecido Médio e leve Tá? Terminou a costura A agulha Sempre vai parar Embaixo Você quer dar um toquinho Ela corta a linha Certo? Pra trás O ponto Ele não tá bem regulado Por isso que eu coloquei Cores diferentes Então Tá vendo que tá aparecendo As bolinhas embaixo Dá um toquezinho Aqui ó Na parte de cima Tá? Até esse ponto sumir Se você apertar muito aqui Essa bolinha Ela vai vir pra cima Ok? Então vamos lá Tá ficando melhor Mais um pouquinho Ó O ponto tá bom em cima E o ponto tá bom embaixo Fica uma Uma bolinha amarelinha Por causa do Das cores diferentes Mas ó Tá melhor do que aqui Tá? Então assim já é o suficiente Aí você coloca a linha Da cor pra poder trabalhar Assim que regula o ponto Beleza pessoal? Agora vamos fazer o seguinte Nós vamos trocar Esse conjunto aqui Pro pesado É bom uma chave de fenda Essa Uma chave de fenda Parecida com essa Vai no conjunto de acessórios Fica fácil pra você trocar É muito simples trocar Mas tem a distribuição né? Tira os dois parafusos aqui Tá? Abre a chapinha aqui Tira o calcador Tira o calcador Isso aqui você pode comprar Em qualquer loja de peças Tá? Esse conjunto aqui É o conjunto médio leve Quatro carreiras É assim que você tem que pedir Na loja Não sei que conjunto Que tá na sua máquina aí Procura uma chave menor né? Aqui eu tenho Eu tenho a manha aqui Senão só se estraga o parafuso Ó Tirei Certo? Tirei o conjunto Agora eu vou colocar o conjunto Perrado Aqui ó Tem na Sunset Vocês podem comprar lá na Sunset Peças Tá? Só entra no Google aí Que você escreve o telefone da Sunset Peças Parafusinho Do mesmo jeito Tirou Colocação é a mesma coisa Muito fácil Quem não tem Macete aí com mecânico Pode deixar cair o parafuso no chão Se você tiver um imã Pega uma chave E manta ela Na ponta Que aí fica mais fácil Eu também tô um pouco sem prática Pronto Não aperta tudo não Porque se não Vocês não conseguem colocar o outro parafuso Deixa pra apertar no final Os dois Tá colocado Tá? Agora eu vou fazer o ajuste aqui Tá certinho Vamos ver Ok Tudo certo Vou aumentar o ponto no máximo Aqui ó Vem aqui Vocês colocam Para ajustar o ponto Coloca no máximo Para ver se tá batendo na chapa Ok Ó Monto no máximo Ok Certo A gente vai ajustar de um jeito Que Dê certo Os dois dentes Deixa eu ver aqui Como é que tá Para o dente mais fino O que eu coloquei no ponto máximo Para ver se o dente vai bater na chapa Se bater na chapa Tem que regular na distribuição Altura e E lateral Para não bater Eu vou explicar depois Vou colocar o dente menor de novo Se tiver dificuldade gente Contrata um técnico aí Para dar confiança de vocês Para fazer serviço E aqui eu já vou deixar regulado Para os dois Eu vou colocar só um parafuso Só para ver a distribuição Então coloquei Vou voltar com a chapinha aqui Coloquei a chapinha Observa ó Tá regulado Certinho Para esse tipo de dente Né Então A máquina vai ficar regulado Para os dois Já Não vai precisar mexer não Vou voltar com o dente pesado Pra vocês verem a diferença Ah pessoal É bem lembrado Que o Ronaldo me Desliguem a máquina Pelo amor de Deus Tá Porque se você pisar No pedal E pegar seu dedo Tá Desculpa aí Eu deveria ter desligado No começo Foi uma falta de De atenção minha Desliga a máquina Primeiro Para vocês não ter problema De causar um acidente Aí com vocês Certo Ó Tô colocando o dente Novamente O dente pesado Deixa ele meio soltinho Quando você colocar aqui Ó Pra ver se ele não tá Ó Pessoal Ele não tá pegando Tá bom Mas eu vou precisar mexer Tá vendo que ele tá quase batendo Aqui ó Tá Ó Tá batendo Então eu vou ter que regular Aqui Vou virar a máquina Primeiro eu vou colocar um parafuso Aqui Pra prender Aí o parafuso Que vai soltar É esse aqui Ó Pra poder Regular a distribuição Do dente Esse Isso é altura Não Esse é melhor Dá um pau Aí O que vai acontecer Aqui ó Dá uma olhada Mostra aqui Aqui ó Tá soltinho Entendeu Então eu vou ter que jogar Um pouquinho mais pra frente Pra ele não bater na chapa E dar uma leve apertada Leve Dar uma leve apertada Aí eu vou ver a distribuição Aqui ó Filma aqui bem pertinho Ó Tá Eu não posso jogar muito pra trás Se não O Quando eu colocar o dentinho fino lá Ele vai bater Aí você tem que vir regular Pronto Tá certinho Vou apertar Bem forte Pronto Apertei Já é Agora a gente tem que ajustar a altura A altura Tá perfeita Mas se precisar ajustar a altura Tem que ficar um milímetro Na parte mais alta Aqui ó Aqui ó Um milímetro Passando da chapa Quando o dente tiver na parte mais alta Aí você Solta aqui Tá Cuidado pra não Estragar o parafuso Ó Tá vendo aqui ó Deixa eu apertar o parafuso aqui Pra você ver a altura correta Tá bom Ó Tá vendo Eu apertei Ficou mais de dois milímetros Tem que ajustar Aqui ó Tá vendo Ele tem Se soltando esse parafuso Ele tem a Regulagem da altura Então ó Vamos lá Quando o dente subir na parte mais alta Pronto Um milímetro Aqui Dá um leve toque No Veja Veja se ficou correto Ó Tá perfeito Tá bom Se você subir demais Vai ficar ruim pra transportar o tecido Então tem que ser No ponto Um milímetro que eu falei Apertei o parafuso Tá ajustado Isso no ponto 5 Tá Tá no ponto máximo Aqui ó Justamente pra Pra você ver se não tá batendo na frente aqui ó Ou batendo lá atrás Certo Feito Vira a máquina Vamos colocar outro parafuso Agora que apertar a chapa Pessoal Apertou a chapa de agulha Tá Se tiver um pouco duro aqui ó Aí o que você vai fazer Você vai soltar os parafusos do dente Ok Vai dar uma mexida aqui ó Pra ele se ajustar Dentro do trilho Se ajustou né Você tem Não tem uma leve regulagem ó Ajustou Aperta de novo Dá um Aperta o primeiro Aperta o segundo Não aperta tudo Senão ele se move Mexe de novo aqui Pronto Tá ok E apertou Bem apertado Certo Bom Tá colocado o conjunto pesado Pra sintético e É Sintético e jeans né Agora eu vou colocar o calcador Se quiser deixar o calcador original Não tem problema Mas eu vou colocar o calcador Com a sapata mais larga Que é o de pesado Também aqui ó Sansei Original Sansei Coloquei Coloquei Apertei Tá Caso vocês troquem o calcador Ó Tá lá Bem no centro Tem que verificar se não tá batendo Agora eu vou ligar a máquina Coloquei o calcador Quando você levanta o calcador Isso aqui ele abre Pratinho ele abre Fica mais fácil pra puxar a linha Certo Agora tá com o ledzinho Tá bem no centro Ok Caso Caso vocês Dá a volta aqui Caso vocês Tenham problema De centralização Do calcador Tira essa borracha Tem um parafusinho Lá dentro Deixa eu achar ele aqui Tem algum de achar Porque eu me enxergo Aqui ele é novo Eu vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que centraliza o calcador Tá Não precisa tirar esse parafuso não Mas eu vou Tirar pra mostrar pra vocês Tirar o protetorzinho também Não precisa tirar o protetor Mas eu vou tirar Ok Tira os parafusos com cuidado Pra não machucar o parafuso Tem que saber soltar o parafuso Fecha a portinha aqui Pra o parafuso não cair lá Lá embaixo Aí ó Você viu que ele caiu Tira a tampa A tampa Como a máquina é nova A tampa tá colada Então com calma Com calma Tirei Certo Aqui ó O parafuso é esse Eu que não tava conseguindo achar Tá Soltei Soltei Certo O que vai acontecer Aqui ó O calcador ele fica bobão Bobão Tá Quando vocês soltarem Cuidado pra não deixar subir Isso aqui Tem que ficar até o final Aqui ó Ok Por que até o final Porque senão O calcador não vai levantar O suficiente Então vocês vem aqui Centralizou bonitinho lá Joga ele todo pra baixo Aperta Apertou Já era Vamos colocar a tampa de novo Caralho Caralho De foda aí Se a gente não tirasse a tampa Eu não consigo não Pronto pessoal Apertei aqui Tá A máquina tá pronta Pra costurar Coloquei a borrachinha novamente Vou enfiar de novo Aqui é a linha Ok Vou verificar aqui Se a bobina tá colocada corretamente Puxa a linha Abre a tampa Mesmo esquema Encaixa lá Ó Pau Encaixou Roda A máquina Pra ver se não tá pegando Não tá pegando Puxa a linha pra cima Puxa a linha pra cima Aqui Ok Então como o calcador tá bem alto Sabe por que tá bem alto? Porque eu joguei Aqueles portozinhos Todos pra baixo Agora vamos verificar Se eu não joguei demais Porque Como é que você verifica? Você coloca o dente todo pra baixo Aqui Todo pra baixo Tá? Todo pra baixo Aí você Ó O calcador tem que tá prendendo Tá? Se o calcador tiver livre Aí você Mexeu errado aqui Você tem que ajustar aqui Ok? Então tá tudo ok Vamos costurar Só pra testar Tá vendo aí? Colocamos o Tá aí ó Colocado Bonitinho Ó Eu vou Eu coloquei no ponto maior No 5 Tá vendo esse barulho? A máquina tá batendo Eu vou explicar pra vocês O que que eu errei O que que tá acontecendo? Ela tá batendo aqui na frente Ó Tá vendo? Tá batendo Vamos voltar lá Mas a máquina aqui Já vai Tá ajustada Os férios Voltar pra esse parafuso aqui Soltar ele Levantar aqui E ajustar Aqui ó Dá um pouquinho Batidinha Foi? Soltar mais aqui Aqui ó Mais pra frente Tá Foi um pouquinho pra frente Aperto de novo Leve aperto Aperto Pra apertar tudo não Só pra conferir Se tá ok Agora tá ok Apertei Isso se chama Regulagem da distribuição Do dente Tá Vamos ver se Um ponto 5 Permanece barulho Agora o barulho tá ok Pessoal Então Eu regulei a distribuição Do dente Mas ele tá muito alto Tá vendo? Então tá batendo Numa chapa Eu vou agora Descer um pouquinho Um milímetro Ele vai bater Soltei aqui No parafuso Mostra Parafuso aqui Ele ajusta a altura Certo? Agora Vamos levantar o calcador Vamos colocar na parte mais alta Aqui ó A parte mais alta Um milímetro Um milímetro Dá uma leve apertadinha Um milímetro Ok A máquina já vai ajustada de fábrica Vocês não precisam se preocupar com isso Mas é que eu tô trocando conjunto Então eu tô ajustando Vamos lá Ah Agora tá lá no ponto 5 E a máquina tá super macia Então eu tive que regular A distribuição do dente Que é no parafuso lá embaixo E na altura do Do dente Que Tava Mais do que um milímetro Olha lá Agora tá A máquina tá super suave Macia No ponto máximo 5 né Agora ela tá ponta Pra trabalhar com sintética E jeans Eu vou Eu vou Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Essa máquina é a Q4 Tá É a máquina Q4 Tá aqui ó Pra tecido médio e leve Eu transformei ela Eu transformei ela Pra tecido pesado Mas existe Se você vai trabalhar Com tecido pesado Existe a máquina certa Você já compra a máquina Q4 Que tem um H aqui No final Aí a máquina Já vem ajustada Pra tecido Pesado Aí se você quiser um dia Pegar H E transformar No médio e leve É só trocar o conjunto Agora se você trabalha Sempre com pesado Quer uma máquina Caixa de bobina grande Aí é porque A máquina SA-MQ4 CB Que quer dizer CB Em inglês Case Big Big Case Que que é o Big Case É a caixa de bobina grande Essa lançadeira aqui Ela vai ser grandona Tá E o excêntrico E a mecânica da máquina Ela vai ser toda Trabalhada por pesado Entendeu Então existe a subclasse Estou explicando que existe A subclasse das máquinas Já pra vocês comprarem A máquina certa Agora ó Vai trabalhar com jeans Tá aí ó Máquina tá pronta Olha aí que beleza Tá no ponto máximo né O 5 Olha que ponto lindo Tá vendo Tá vendo Embaixo tá bem ajustadinho Não aparece a costurinha amarela Se aparecer Vocês apertam um pouquinho aqui ó Pra subir a Subir a bolinha da costura amarela Aqui ó É um botãozinho de retrocesso Pra vocês darem um retrocesso No No meio Tá Aqui é contagem de ponto Ó Meio ponto Por exemplo Você chega até aqui ó Ah eu preciso de mais meio ponto Aí você vem ajustando aqui ó Beleza Aqui você Como a máquina tem a parada De agulha embaixo Ela serve pra você nos cantos Não perder o ponto Olha que beleza Que ficou essa máquina aqui hein Parabéns velho Vai tá com uma máquina maravilhosa Tá Agora eu vou passar A mão aqui pro meu amigo Avatar que tá filmando O Ronaldo Desculpa E ele vai ensinar alguns ajustes do painel É retrocesso né E É funções da máquina né Primeiramente ele vem como O painel vem bloqueado entendeu É look it Porque é um painel toque screen né Então Ele é sensível né Qualquer exemplo Tá desbloqueado Exemplo Você tá trabalhando com a máquina Alguém É ela aqui no painel Ele ativa alguma função Entendeu Então isso aqui é uma opção Que ele tem Pra bloquear Pra não acontecer isso Entendeu Então vamos lá Aqui ela tá trabalhando com 4 4 Significa 4 pontos no começo Do retrocesso inicial Inicial e 4 pontos no final do retrocesso Tá Que ele vai tá aqui Ele vai ligar o retrocesso inicial e final Cada 15 segundos ele vai bloquear Então vamos lá Segura 3 segundos Desbloqueia o painel Aqui é pra você trabalhar na velocidade da máquina Pra você saber que velocidade da máquina tá chegando Ela tá em 4 mil Ela tá travada em 4 mil né Não acho que essa aqui tá 3 e 500 3 e 500 Tá acima Tava 3 e 500 Esse é o ajuste da velocidade Tá gente Ela tá travada em 4 mil Vai até o final Aumenta Aumenta A velocidade Tá travada em 4 mil Essa máquina chega até 5 mil Mas pra A gente A fábrica Deixa ajustada pra 4 mil Tem alguns Vídeos aí no YouTube Que desbloqueia pra 5 mil Produção alta Depois que a máquina For amaciada Deixa a máquina amaciar Aí um mês Dois meses Depois você Joga na velocidade maior Então pessoal Mais uma vez Desbloqueou o painel E aqui é o ajuste da velocidade Tá Mais e menos Aí ó Você pode deixar Diminui a velocidade Vamos deixar aqui em 2 e meio Só pra brincar Diminui a velocidade Diminui a velocidade Pronto aí 2 e 400 Tá bom Agora ele vai ajustar o retrocesso Costura Costura normal A máquina tá Tá na costura livre Tá Sem retrocesso Tá bom Costura livre É aqui ó Põe perto aí Ensina a costura livre Quando a máquina chega De fábrica A primeira coisa que você tem que fazer É ir lá na costura livre Você só dá um toque aqui Tá Ele vai entrar na costura livre Repare que o botão Tem duas funções Se você apertar embaixo Você vai desativar o corte Corte automático de fio Desativado Um toque É a função de cima 3 segundos É a função de baixo Aê garoto Corte automático de fio Ativado Fechou Quero desativar o corte Corte automático de fio Desativado Segundo 3 segundos Eu ativo Todas as funções Que tiver na parte de baixo É 3 segundos As funções que tiver na parte de cima É um toque Tá na tela Tá bom Vamos lá Vamos ligar a máquina Retrocesso início Partida com arremate ativado Reparem que ligou o íconezinho aqui No final Termina com arremate simples ativado Arremate simples Tá gente Mas se ele apertar por 3 segundos Partida com arremate duplo ativado Mais uma vez Termina com arremate duplo ativado Eu ativei o duplo Vamos lá É um reforço a mais É um reforço de retrocesso Ele ativou no começo e no fim Tá bom Isso aí é mais ou menos Para costuras programadas Ok 3 segundos de novo 3 segundos Desbloqueou Vamos desativar Partida com arremate Termina com arremate duplo Desativado Vamos ativar o simples Partida com arremate ativado Termina com arremate simples ativado Agora é o simples Tela inicial O simples Ele só vai para frente e para trás Tá vendo Menor Agora vamos lá Por que? Aqui está 4 pontos Aí depende da operação Que você for fazer Você pode jogar Para diminuir Quantidade de pontos No retrocesso inicial Vamos lá Vamos por 3 No final Isso é importante O ajuste do retrocesso No começo Aqui é o ajuste do retrocesso Tá bom? Vamos lá Vai dar 3 pontos agora Cortou Bonitinho 3 pontos Certo Esse tecido é um tecido É um tecido de lycra Por isso que ele está meio Onduladinho aqui Tá? Vamos lá Sempre desativar 3 segundos Tá? Então vamos lá Aqui a velocidade Tá? Tela inicial Mais um toque Tá bom? Então vamos lá Nós já ensinamos o retrocesso inicial Final Tá? Aqui é um toque Costura livre Costura livre 3 segundos Corte da máquina Tá? Corte de linha Tá? Aqui os primeiros pontos Lento Partida lenta Ativada Tá? Pra que partida lenta ativada? Os 3 primeiros pontos A máquina não vai disparar Ela vai começar devagar Pra depois ela ativar Ó Viu? Devagar Ela dispara Isso é muito importante É melhor explicar Sem retrocesso Vamos desligar o retrocesso Que aí vocês vão ver Perceber a partida lenta Partida com Termina Termina Partida com arremate Duplo Desativado Entendeu? Se você pisar Ela vai dar Quantos pontos? 3 3 pontos Se quiser ajustar com mais pontos É os 3 primeiros pontos Como é que você faz Pra ajustar com mais pontos Na partida lenta No começo? Aí tem que entrar em parâmetros Tá? Pra entrar em parâmetros Tá? Aqui eu vou Até o parâmetro Pessoal 8 Tá? 8 Ele tá com os 2 primeiros pontos Tá? Vamos botar 5 5 Ajustou Gente A gente tá assinando isso aqui Mas não é pra mexer não Tá? Olha lá Costureira não é pra mexer nisso É mecânico Pronto Olha lá Como viu como ela começa lenta 5 pontos Depois vai Pronto Pronto Ok Próxima função Vamos lá Aqui eu ponto Iniciais lento Tá? Peraí Pronto Agora a outra função Tá? Aqui ó Agulha Tá? Posição da agulha Em cima Ela vai parar sempre Em cima Ó Peraí Ela vai parar sempre Em cima Certo gente? Mesmo no corte Mesmo quando cortou Ela só para em cima Né? Mas no meio da costura Há necessidade de parar embaixo Pra algumas funções Outras não Costura livre Então ó Ele deixou parando em cima Agora ele vai ajustar Pra parar embaixo É só você apertar o botãozinho Aí ó Dá um toquezinho Aqui é o prendedor de linha Tá? Prendedor eletrônico de fio Desativado Desativado O que acontece Quando você desativa? Viu? Essa linha Ela sobra Tá? Ela sobra Em comparação Embaixo fica mais limpo Né? Mas se você quiser Jogar essa linha aqui Deixar limpinho Jogar pra baixo Aí você ativa a função do Prendedor de linha Prendedor de linha Ele vai desbloquear o painel Primeiro Né? Três segundos Prendedor eletrônico de fio Ativado Aí ó No começo da costura Tá vendo lá? Ele sumiu A linha sumiu lá pra baixo Mostra aí Tá vendo? A linha sumiu lá pra baixo Ela vai pra cá Ela vai pra cá Aí o pessoal fala Ai a minha máquina Tá embuchando embaixo No começo É normal gente É normal Porque a linha foi lá pra baixo Se você não quiser Que ela vá pra baixo Aí você desativa Essa função Aí vai ficar Esse pedaço de linha Pra cima aqui Tá bom? Aí vai da preferência Próxima função Vamos lá Aqui a costura Só vai trabalhar Nessa costura É uma costura programada Só trabalha na costura programada É um automático Tá? Então ela só serve Pra costura programada Então vamos lá Pra você entender Como ela vai funcionar Desbloqueio o painel Aqui ó É um atalho Travete automático Pra você trabalhar Com travete Vai pegar uma etiqueta Deixa três Tá? Então Percebeu aí ó Cinco pontos Três vezes Tá vendo? Cinco pontos Aumentou Ok? Vamos deixar no tamanho normal Original Quatro no Quatro no Deixou no... Era quatro Né? Tá? Então são quatro pontos De retrocesso Mais três voltas Né? Ó lá Beleza Vamos pra próxima função Costura programada Para segmentos Uma costura programada Para segmentos Tá? Deixa eu explicar O que é isso aí Você tem uma costura Que vai lá Vinte pontos Né? No quadrado No quadrado Vai fazer um quadrado Pregar uma etiqueta Então Ele vai explicar Certinho como é que faz Vamos pregar uma etiqueta aí Simular Né? É Costura programada Costura Travete Autocostura Programada Para Aqui Vamos lá pessoal Aqui é o primeiro ponto Tá? É a primeira costura Primeira costura Dez pontos Não Quinze pontos Tá? Quinze pontos Esse zero aqui Você esquece Tá? Ok Tá? Então a primeira costura Ela tá com quinze pontos Tá? Então vamos simular Vamos Que nós quer Vinte É o primeiro Primeiro lado Tá? Primeiro lado Vinte Vamos lá Aqui no um Vamos pôr dois Tá? Vamos fazer o segundo Vamos pôr tudo Vinte Bota quinze Bota quinze Pra 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 Aprender Terceira costura Terceira costura Isso é um quadrado Tá gente Vamos pôr vinte Então Uma etiqueta Que nós estamos pregando Aí o quarto lado Quarto lado Quinze Certo? Isso Vamos lá Então nós fizemos Quatro lados Tá? Vinte Quinze E vinte Tá? Agora sim Essa função Que é o automático Ela funciona Ela só funciona Nessa tela Ó Três segundos Velocidade automática Ativada Vamos lá Primeiramente Agulha embaixo Posição da agulha Em cima Posição da agulha Em baixo Pega nesse lado Que tá Tá sem misturar Aqui ó Olha lá pessoal A gente vai fazer Aqui ó Vem aqui no cantinho Que vai dar pra fazer certinho Vai lá Olha ele vai fazer o quadrado Como ele programou lá Fez vinte pontos Virou Vai fazer quinze Eita Cortou a linha Já era Outra coisa Quando for fazer Essa costura É sempre bom Você deixar o calcador Levantar no meio Levantar no meio Da costura Tá? Levantamento de calcador Ativado Após o corte Três segundos Levantamento de calcador Ativado Durante a costura Durante o corte Senão Ela vai cortar O que acontece? Ó Trabalhei E levanta automático Fez vinte Aumentou Ó Olha lá Opa Agora vai fechar O quadrado Tá bom? Aí esse quadrado Vocês podem definir Com o tamanho do ponto Né? E com Conforme ele explicou A quantidade de pontos Ali Pode ser um quadrado Menor Maior Entendeu? Então a gente tá explicando Bem rápido Aí pra Não ficar o vídeo Muito longo Costura programada Aqui é uma costura Programada Entendeu? Ela tá com quinze pontos Tá? E no automático Tá? Como funciona no automático Eu pisar uma vez Ela vai sozinha A máquina E corta E levanta o calcador É Você teve uma costura Reta Programada Viciada Que você vai fazer Vinte Cinquenta peças Que tem que ser Dez pontos Quinze pontos Aí o que acontece Ele pode costurar Já tá programado Ok? Quinze pontos Ela vai cortar a linha normal Agora se ele quiser Colocar o retrocesso No começo Desbloquear o painel Ele ligou aqui Os dois retrocessos Olha lá O que vai acontecer Ok? Então tá explicado aí O básico da máquina Fechou? Agora nós vamos Para a costura livre Que é o mais importante Vocês vão receber A máquina aí Já com a costura livre Costura livre Ok? E eu vou deixar O retrocesso desativado Tá? Levantamento De calcador Desativado Durante a costura Tá? Gente Isso é importante Ele desativou A função do calcador Ativado Durante a costura O que eu vou ativar De novo? Três segundos Ela tem que desbloquear O painel primeiro Desbloqueei Segura três segundos Segura três segundos Levantamento de calcador Ativado Durante a costura Olha lá Ela vai No meio da costura Ela levanta Sem você precisar levantar Ok? Corta a linha Fechou? Agora Ó pessoal Outra coisa que eu quero Explicar aqui É que Você pode programar Três segundos Três segundos Aqui pra desbloquear O painel Desbloqueou Sempre tem que desbloquear Tá? Pra mexer na função Levantamento de calcador Ativado Durante a costura Durante a costura Olha lá Costurei Parou Meu pé Tirei o pé Ele tá com o calcador Levantado Certo? Se você quiser Desativar essa costura Essa função Aí três segundos Aqui desbloqueei O painel E depois mais Três segundos Levantamento de calcador Desativado Durante a costura Meu pé Eu vou pisar Tá? Ela não levanta Mais o calcador Eu tirei o pé Mas se eu quiser Levantar o calcador Agora É só dar um toquezinho Leve Leve Você se der um toquezinho Pesado mesmo Ela vai cortar a linha Cortou a linha Tá vendo? Dois estágios A máquina Ela tem quatro estágios No pé Ela Você pisa Ela costura Você tira o pé Ela freia Você dá um toquezinho Para trás Ela levanta o calcador Se você dá mais um toque Mais forte Ela corta a linha Tá bom? Pronto pessoal Acabou Tá? Espero ter Esse vídeo Espero que esse vídeo Ajude muita gente Aí Parabéns aí Suelen Para a sua máquina Agora nós vamos embalar O que você vai ter que fazer O que nós vamos fazer Você lembra no começo Lá como montar Desliga a máquina Vira ela Tira o pedal Tira o cabo do pedal Que é o que sai daqui Certo? Ele vem para baixo Tá? Tá O fio lá Puxa o fio Fio o fio da tomada Aqui Vira a máquina Vamos virar a máquina Para tirar um pouco do óleo Essa máquina Vai para a oficina Tá? Que nós vamos ter que tirar O óleo dela Vamos ter que embalar Mas eu vou explicar Vou mostrar para você Embalando a máquina Tá bom? Vira ela Vamos virar ela Para tirar o óleo Eu já vou até deixar Esse tecido aqui Viu? Ok? Tá aí Lembrando que Esse conjunto Se vocês quiserem comprar É na Sansei Peça Ele não acompanha Na máquina Ok, gente? Vou colocar aqui Também a proteção Coloca a proteção aí Vou colocar aqui A proteção E deixar É o contrário Isso Nesse vídeo aqui Eu não vou editar nada Tá, gente? Eu vou deixar do jeito que tá Se eu errei Desculpa Em alguma coisa aí A gente tá pensando Só em ajudar as pessoas Pronto Apertou bem aí Tá colocado aí Agora nós vamos O óleo Já se esgotou Vamos trazer a caixa Para cá Agora nós vamos fazer Agora nós vamos fazer a A gente vai fazer o reverso No começo a gente Tirou a máquina da caixa Agora nós vamos colocar a máquina na caixa Eu vou encaixar lá no isopor Precisa de ajuda Não 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 Deixa eu tirar o Aí, ó Deixa eu Acho que é o contrário, hein É o contrário Isso Pronto A máquina tá aí Tem que colocar o saque Plastinho Tá Coloquei aqui o swelling Aqui, ó Eu vou pegar esses Três conjuntinhos Aqui, leve E vou colocar Vou falar mais uma vez Esses conjuntos Não vão Não vão na máquina Só se a máquina For original Coloquei nos acessórios Aqui, tá Vou embalar Tá aí, ó Agora nós vamos Lacrar a máquina E vamos despachar a máquina Para você Abraço